Vamos começar com a situação da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Imagem na tela O esporte empatou com o Brusque em casa E o Cruzeiro, claro, sem jogar na rodada Tem uma vantagem de 10 pontos em relação ao quinto colocado do esporte Isso significa que se o Cruzeiro vence o jogo que tem a menos A diferença vai para 13 pontos Uma diferença muito grande e considerável Então o Cruzeiro se deu bem, mesmo sem entrar em campo neste momento É esta a situação de tabela no momento Cruzeiro, repito, tem um jogo a menos Esta partida será no dia 5 de julho, lá na cidade de Itu Estádio Novelha e Júnior contra a equipe do Ituano A preparação celeste começou neste sábado Teve treinamento, Neto Moura vai voltar Leonardo Paes treinou normalmente E o Wagner trabalhou com bola, sendo liberado do departamento médico O Cruzeiro ainda tem mais dois dias de atividade Amanhã, domingo e segunda, quando fecha a preparação para este duelo Então, diante do esporte A venda de ingressos muito boa A próxima parcial que o Cruzeiro divulgar já vai estar na casa dos 40 mil E a expectativa é de que o clube abra mais setor Tem laranja superior ainda à disposição Assim que esgotar essa carga Acho que o Cruzeiro não vai ficar nisso em 40 mil Aí abriria mais um setor Enfim, vamos aguardar também um pronunciamento oficial De qualquer forma, será um grande público na terça-feira Às nove e meia da noite Diante do esporte Para o Cruzeiro tentar seguir aí Com uma grande campanha em casa Na Série B No Campeonato Brasileiro Sesc em venda nova Cruzeiro e Atlético empataram por um a um Mando do Atlético Cruzeiro empatou Saiu perdendo e empatou com o Vitinho Aniversariante do dia 20 anos, o meia Vitinho O Agel sofreu um pênalti O Vitinho cobrou O goleiro defendeu Gabriel Delfim, se não me engano O goleiro do Atlético Fez outras boas defesas E no rebote o mesmo Vitinho Mandou para o fundo da rede Foi empate por um a um Em três jogos o Cruzeiro tem uma vitória Um empate e uma derrota No Campeonato Brasileiro Da categoria Vamos lá Sobre as informações de bastidores Primeiro Zagueiro Matheus Silva Tem contrato com o Cruzeiro Até o final de 2023 Nesta janela agora Ele deve ser emprestado Negociado Ele dificilmente vai ficar no Cruzeiro Não está sendo aproveitado Pelo técnico Paulo Pessolano Treinando à parte neste momento Então vai procurar aí uma situação De repente aparece algum clube de Série B Por isso eu falo Dificilmente ele vai continuar E outro que pode deixar o Cruzeiro E tem tudo para que isso aconteça É o meia Marco Antônio O que eu busquei é Que o staff do atleta Trabalha para que ele Deixe o Cruzeiro O Marco Antônio tem contrato Até o final deste ano Aí tem que ver Como será este modelo de negociação Mas no momento ele não está treinando com o elenco Então O Marco Antônio aí teria que ter uma reviravolta muito grande Para ele passar a treinar com o elenco Para ficar à disposição do Paulo Pessolano Então no momento É bem provável que o Marco deixe o Cruzeiro Aí repito Tem que ver se vai ser por empréstimo Se o Cruzeiro vai manter um percentual E ele sai em definitivo Enfim Vamos aguardar No início do ano A informação é que Teve consulta de Portugal E da MLS Dos Estados Unidos Não avançou Ele estava começando ali A pré-temporada Enfim Fez alguns jogos Mas depois acabou perdendo espaço Então é a situação de momento E para fechar Matheus Pereira A negociação esfriou bem com o futebol de Portugal Com o Vizela Nem deve mais acontecer O Matheus Pereira iria lá Para o futebol português Dependeria de uma liberação do Guarani O Guarani passa por um momento muito complicado Demitiu o técnico de novo O Xabusca Michel Alves diretor também caiu lá no Guarani Então por isso A negociação esfriou bastante Repito E pode ser que não aconteça mais Ele fique no Guarani Depois aí tem que ver o futuro do atleta Ele tem contrato com o Cruzeiro Até a metade de 2023 E para completar um pouco mais Unidos pelo Cruzeiro Junto aí com o Samuel Venanz Trazendo aqui as últimas informações do Cruzeiro O Cruzeiro aí vai reforçar a equipe aí Celeste Para a sequência da temporada de 2022 A ideia é de que o Ronaldo Gestor da Sociedade Anônimo de Futebol É buscar jogadores Para fortalecer o elenco Em busca do acesso à elite do futebol brasileiro Amigo pessoal de Ronaldo Fenômeno Roberto Carlos Ex-lateral aí da Seleção Brasileira E do Real Madrid Afirmou que pelo menos dois jogadores Chegarão ao Cruzeiro Dois grandes reforços aí de peso Que reforçarão a equipe aí Para o restante da sequência da temporada Pelo menos dois O Brasil Tem muitos bons jogadores Ele acrescentou e falou Né Unidos pelo Cruzeiro O amigo aí de Ronaldo Fenômeno E ele disse Não precisa buscar fora não Todo mundo está de olho Só passando informação para ele Disse Roberto Carlos Em entrevista aí A Jair C. Carvalho Colunista né Do estado de Minas O diretor de Estratégia Road Que administra aí Cruzeiro e Real Valadoite Da Espanha O ex-jogador Paulo André Está em Belo Horizonte Há algumas semanas Ele é o principal responsável Por eventuais movimentações aí Do time Celeste No mercado da bola As contratações ainda Também passam Pela chancela Do departamento De futebol Do clube Celeste Capitaneado aí Pelo diretor Pedro Martins E qualquer jogador Unido pelo Cruzeiro Contratado Que tinha vínculo Ativo com outra equipe Só poderá também Vestir a camisa Celeste Igual ao caso Do Estênio né Na segunda Quizena ainda De julho Estênio aí Que está já vindo Treinando com a equipe Será opção aí Para o técnico Paulo Pesolano aí Na metade No restante aí Da temporada Para o técnico Paulo Pesolano Embora né Cruzeiro seja Líder do brasileiro E tenha Alcançado aí E chegou Nas oitavas aí De final aí Da Copa do Brasil Já até realizou O primeiro jogo aí Contra o Fluminense Por 2x1 É Não há O que ou seja né Cruzeiro tem um elenco Bem curto Se a gente for analisar Vem aí com desfalques né O técnico Pesolano Teve que até Reinventar Nesse jogo Contra o último jogo aí Contra o Fluminense Onde Cruzeiro perdeu Por 2x1 É Tendo desfalques aí Como Jajá Como Léo Paz Como Neto Moura Peça importante aí Para o técnico No meio campo E com isso Não teve Muitos recursos Onde repor Essas peças aí Acredita Que Cruzeiro Deve trazer peças Importantes Para reforçar o elenco Aí Nessa temporada E para a gente finalizar Esse vídeo aqui A gente Vem aqui pedir o apoio De todos vocês aí Para deixar o like No vídeo aí Se gostou E para aqueles Que não é inscrito No canal Que possa estar Se inscrevendo Tchau Tchau Tchau